E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu irei mostrar a produção aqui da nossa área da Goiaba Nós estamos começando a colher hoje Nós já terminamos a área de venança A produção aqui está top A batata está toda um padrão bom A galera já viu o infernal e rumo para uma isla racionada A batata está toda um padrão Aqui foi colocado algo Busquei que ela está enterrando mais um pouco Marqueou normal Está ficando a batata do lado um pouco enterrada A produção top Batata paulistinha bem carregada Essa área tem um tamanho até bom São mais de 60 linhas Nossa nova aquisição Comprar mais esse Com o somzinho agora Está faltando fazer uns ajustes nele Colocar mais mola Tão mais de 60 linhas Um pouco Tão mais de 60 linhas Tão mais de 60 linhas E aí E aí Snide e Sombra aí Os dois irmãos Cocãozinho para eu ver Os irmãos